Não é psicólogo ou psiquiatra, não é nada que eu estou falando. Mas eu estou com um bom momento. Você é mais que eu estou com um bom momento. Só que eu estou com um bom momento, está tranquilo. Então, eu estou com a minha mochão, eu estou com o meu lado. O bom intelecto está mais caro e tudo isso é normal. Outra pergunta. Eu estou com a minha mochão.